Olá pessoal, meu nome é Geraldo Lopes e você está assistindo o canal Filosofia do Sucesso. Nós também estamos nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Lá você encontrará mensagens positivas e inspiradoras para o seu dia a dia. Para aqueles que ainda não se inscreveram, é muito fácil. É só apertar a tecla do inscrever e não esqueça de apertar essa tecla do sininho para que você possa receber os próximos vídeos. Estamos iniciando o ano em 2021 e vamos começar agora para aqueles que ainda não fizeram os seus objetivos, não criaram as suas metas. Como que a gente faz isso? Como que cria metas? A pessoa fala, puxa, eu não sei o que eu quero da vida, eu não sei o que eu vou fazer esse ano. É muito simples. Coloque numa folha, pegue uma folha em branco, coloque aí na sua folha tudo aquilo que te incomoda. O meu trabalho me incomoda, a minha casa, o meu peso, eu estou com problema de saúde. Vai anotando tudo o que você quiser aí. Eu queria um lugar mais tranquilo, mais calmo. Eu também precisaria, apesar da pandemia, eu também gostaria de fazer alguma viagem. Vai colocando aí, esse negócio de ficar parado em casa, não dá certo. Quero ir para uma praia, quero ir para um resort, quero fazer alguma coisa. Tudo que te incomoda, tudo aquilo que te preocupa, coloca nessa folha. Isso vai ser apenas um rascunho, tá bom? Muito bem. Fez isso? Pega uma segunda folha agora e começa a colocar tudo aquilo que você deseja realizar. Então, por exemplo, se você quer economizar, coloca aí. Bom, eu vou retirar uma parte, uma porcentagem do meu salário e coloca qual porcentagem que você vai querer. E você vai colocando, bom, quer mudar de residência, de casa, de bairro? Coloque tudo aí, quero mudar de bairro para o bairro tal. Dentro daquele bairro, eu quero morar naquela vila. Eu gostaria de comprar uma casa ali ou um apartamento. E coloca detalhadamente o seu apartamento, a sua casa. Eu quero fazer algo diferente na minha vida. Nessa folha, você vai colocar todas as soluções que você deseja, tá bom? Muito bem. Feito isso, nesses dois rascunhos, um, você se incomodando com tudo que você tem, né? Que te incomoda. E o outro, a solução que você gostaria ter. Então, agora você vai fazer o seguinte, meu amigo e minha amiga. Você vai fechar os olhos, abrir os olhos e agora você vai ler um por um. Leia e veja se você consegue se imaginar já com a sua vida resolvida. Então, por exemplo, se você quer mudar de bairro, de residência, fecha os olhos e imagine se você realmente, nesse seu sonho já aparece essa sua casa, esse seu apartamento, esse seu novo bairro. Se você quer mudar de emprego, quer mudar de setor, quer empreender, fecha os olhos e olha, veja se você consegue enxergar, sonhar, já se vendo nessa situação, tá? Faça isso com tudo isso que você fez. Muito bem. Feito isso, escolha agora, meu amigo, quatro itens de curto prazo. Escolha quatro itens, tá? Então, por exemplo, perder peso. Você pode colocar ali dentro, né? Fazer uma economia. Você pode colocar ali. Então, você escolha quatro itens, vários itens que você fez que te incomodam. E escolha quatro soluções que você vai poder realizar. Muito bem. Agora, escolha mais quatro itens de médio e longo prazo. Quando eu falo médio e longo prazo, eu estou dizendo de três anos, pelo menos. E o de curto prazo, três meses, tá? Três, quatro meses, mais ou menos. Faça isso. Novamente, fecha os olhos agora com esses itens definidos, tá? E tenta ver se você consegue se ver realizado nesse sonho, nesses itens, nessa meta, nesse objetivo. Se você não conseguiu e tem algum item que você ainda não se vê realizado, então precisa ajustar esse item, precisa melhorar. Ou talvez até substituir esse item por outro, tá? Ou até você detalhar ele mais vezes, tá bom? Feito isso, meu amigo, está realizado o seu objetivo, está criado o seu objetivo e sua meta. A partir de agora, você começa todos os dias. De manhã, faça a leitura desses itens, desses quatro itens de médio prazo e os quatro itens de curto prazo, tá bom? Muito bem. Quando chegar à noite, a mesma coisa. Você leia quatro itens de médio prazo e leia os quatro itens de curto prazo, tá? Reflita, medite, se veja nesse sonho. Faça isso de manhã e faça isso à noite. Eu não tenho dúvida que em pouco tempo você vai conseguir realizar seus sonhos e vai conseguir realizar suas metas. Porque o ser humano é aquilo que ele pensa, é aquilo que ele deseja, é aquilo que ele quer. Se você pensa e você deseja isso, o mundo vai conspirar a seu favor. É simples. Leia os quatro itens de manhã, de curto prazo, e leia os quatro itens de médio prazo. Faça essa leitura de manhã, feche os olhos e sinta, se veja, sonhe você realizado nesse objetivo. Quando for à noite, faça a mesma coisa. Reveja o que você falhou, o que precisa consertar, o que faltou durante o dia que te impediu, que teve dificuldades, tá? No dia seguinte, a mesma coisa. Faça as mesmas leituras e assim sucessivamente. E eu não tenho dúvida que você vai conseguir conquistar seus objetivos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e divulgar o maior número de pessoas. E lembre-se, o sucesso só depende, sabe de quem? De você. Boa prática pra todos.